Salve, salve simpatia! Hoje estou aqui com o mestre do sertanejo, principalmente de Minas Gerais. O cara é querido por todo o público. Boa noite Sérgio Reis, é um prazer estar te recebendo aqui no Bem Bolado. Salve, salve simpatia! Salve, salve! Olha o Sérgio Reis aqui no Bem Bolado. Sérgio Reis, você vai fazer um show em Três Marias, vai terminar um show, vai começar um e terminar em grande estilo dessa vez. O público está sedento pela sua presença. Como será esse show, Sérgio? Será diferente dos outros, porque vai vir aquela lembrança horrível de eu caindo daquele palco. Mas de qualquer forma, fui bem atendido rapidamente pela ambulância, o pessoal do hospital. E de lá eu fui para Minas Gerais, vim para o Mater Dei. Bom, reduzindo tudo aquilo lá, foram oito costelas quebradas, trinquei nove vétalas, perfurei pulmão direito, trinquei esse ombro e enchei o joelho. Foram noventa dias de recuperação, ainda hoje dói um pouquinho, mas feliz. Não sei se vocês se lembram que eu ainda tive força para pegar o microfone na gente, eu não queria acabar o show assim. Então esse ano eu quero vir e dar todo o meu talento que eu tenho, todo o meu carinho, toda a amizade, todo esse amor que eu tenho para esse povo mineiro. E em especial Três Marias, que ficou famosa por uma fatalidade que aconteceu comigo. Então todo mundo pergunta, onde foi que você caiu em Três Marias, Minas Gerais? Lugar bonito, que tem uma baía lindíssima, aí eu falo realmente o que é a verdade. Certo, e você está em turnê com o Renato Teixeira do disco Amizade Sincera, mas no show você não vai estar na companhia excelentíssima do Renato. O repertório vai ter música tanto desse disco que você fez com ele, quanto toda a sua carreira, vai perpassar todas as suas canções? É, vamos cantar tudo, o povo pede e eu vou obedecendo, né, porque o show não é para a gente. A gente procura cantar as músicas mais famosas, tem duas agora que eu estou lançando, uma que o Moacir Franco canta comigo, que é questão de tempo. Acordei com os olhos molhados, entendeu? Essa é outra questão de tempo. E tem uma outra, que é do Flávio Valadares, uma música engraçada que fala, casei porque bebi. Você bebe? Eu bebo. Então presta atenção no que aconteceu comigo. Minha mulher é feia, é feia pra danar. Eu me casei com ela, mas eu posso explicar. No dia do casoro eu bebi feito um gambá. Casei porque bebi, agora eu tenho que aguentar. Eu bebo e vou dormir, quando acorda eu já tô bom. Mas ela quando acorda ainda é o mesmo canhão. Eu bebo pra esquecer que ela é feia, que é um horror. Bebinho, olho pra ela e vejo a Brigitte Bardot. Você é casado? Ainda não. Então cuidado, não bebe que você vai casar com a mulher feia. Sérgio, e essas canções estarão num disco de inéditas aí que você já vai lançar? Agora. Eu tô confeccionando a capa. Hoje eu acabei de falar os agradecimentos que eu quero pôr na capa do CD. E mais uma semana, dez dias, já tô com ele pronto. Certo, Sérgio, que todo mundo tá curtindo o sertanejo universitário. Mas o que ninguém sabe, às vezes, né, o público mais jovem, é que todos esses meninões da música aí são inspirados em você, entre outros artistas. Você também gosta um pouquinho desse Arrocha, desse sertanejo universitário? Escuta? Eu gosto, eu escuto. Primeiro porque isso é execução maciça nas rádios, em São Paulo, onde você anda. Eles são realmente sucesso, não adianta negar isso. E tem espaço pra todo mundo. Eles vieram com uma nova fase da nossa música, que eles falam sertaneja. Mas é um pop cantado e romântico em duas vozes. Mas todos eles têm a cultura da música sertaneja, gostam. Então eu acho que é válido. E é bom. Vão ficar a vida inteira cantando a mesma coisa, não dá certo. Tem que modificar um pouco. Alguns sobrevivem, porque têm mais talento, têm mais gosto na escolha das músicas. Outros, devagarinho, vão desaparecendo. Não é culpa do público, é culpa até do andamento da carreira, da forma como ele se comporta com o público, com a imprensa. Porque tem artista que não te atende. Então isso aí já é um erro deles. Então, tudo isso aí é uma coisa que eu vou ensinando pra eles nas reportagens. Que eles têm que ter respeito pelo público e por vocês na imprensa. Senão não vai. Vai acabar logo. Espero que não, porque são talentosos, né? Sérgio, o senhor está na casa dos setenta e dois, e quem vê você no palco vê que você tem o prazer de estar ali. Já pensou em aposentar? Aposentar a viola? Não, de forma nenhuma. Imagina. Quem para, vai aposentar o quê? Aposentar morreu. E o público que gosta de me ver no palco, mesmo mais velho como estou, curtindo as minhas músicas? Como é que vai fazer? Vou trair esse público que eu levei tantos anos pra conquistar? De forma nenhuma. Enquanto der certo, enquanto eu aguentar, enquanto eu tiver voz, é minha obrigação que eu respeito o que eu tenho ao público. Não vou parar de jeito nenhum. Certo. Sérgio, pra gente finalizar, porque você tem um show daqui a pouco. Eu sempre quis te perguntar, eu tenho vinte e quatro anos, mas eu sempre quis te perguntar, por que que panela velha é que faz comida boa? Porque tem muito mais experiência, ela está mais curtida por dentro. Entendeu? Você já cozinhou em fogão a lenha? Não, não, nunca cozinhei. Então, um dia eu vou te ensinar. Mas é gostoso você cozinhar numa panela velha. Porque a panela nova não tem sabor, entende? É por aí. E assim, a vida do artista também? A vida do artista tem muito sabor, ao contrário. Mas eu falo assim, a panela, quanto mais experiência, quanto mais o tempo passa, mais sabor tem? Mais sabor tem, porque a experiência ajuda. Em todos os segmentos da vida, quanto mais tempo você tem, melhor é. É como o vinho. Está mais velho, mais saboroso. E o artista vai aprendendo, em todo segmento, qualquer profissão, mesmo na medicina. Os médicos têm que estudar dia e noite para se acomodar, porque as coisas vão aparecendo, de repente você, ou já tem isso? Você não sabia, mas tem. Entende? Então, na vida é isso. Eu acho que a experiência vale tudo. Sérgio, um prazer. Muito obrigado. Nos vemos em Três Marias, então. Se Deus quiser. Dia 29. 29 de junho. Beijo para vocês. Até lá, Três Marias. Obrigado, galera. Até a próxima. Tchau.